Depois de três edições de sucesso, promovendo o concurso de cafés especiais do Alto São Francisco, xícara de excelência, o Cicobi Crede Alto transferiu todo o know-how do concurso para a Associação dos Produtores de Café da Serra da Canastra, que assumiu a organização desta quarta edição. Além do Cicobi Crede Alto, esta edição conta com a participação do Cicobi Saron de São Roque de Minas, Cicobi Crede Pimenta de Pimenta, Cicobi Crede Cap de Capitólio e Cicobi Crede Ban de Bambuí. Cerca de 80 produtores rurais da região da Canastra se inscreveram nesta edição, nas categorias Café Natural, Cereja Descascado e Fermentado. O objetivo é valorizar a produção de cafés especiais da região e incentivar a melhoria da qualidade. Os vencedores do concurso foram na categoria Café Fermentado, em terceiro lugar, com 86 pontos, Fazenda JM de Piuí. Em segundo lugar, com 87,5 pontos, Fazenda Casa Brás, município de Vargem Bonita. E em primeiro lugar, com 86,06, Fazenda Estações, também no município de Piuí. Na categoria Cereja Descascado, em terceiro lugar, com 85,86 pontos, Fazenda Porto Velho, de Vargem Bonita. Em segundo lugar, com 88 pontos, Fazenda São Pedro, também em Vargem Bonita. E em primeiro lugar, com 88,94, Fazenda JM de Piuí. Já na categoria Café Natural, em terceiro lugar, com 88,5, Fazenda Três Irmãos, de São Roque de Minas. Em segundo lugar, com 88,63 pontos, Fazenda em Vida, do município de Medeiros. E em primeiro lugar, com a maior classificação entre todas as categorias, Fazenda Monte Alto, com 90,06 pontos. E nós estamos aqui com a dona Aide Macedo, ela que foi a ganhadora em primeiro lugar, com o Café Natural, uma nota de 90,06. Dona Aide, a senhora ficou muito emocionada com essa premiação, a senhora esperava conseguir essa nota tão alta? Não, esperava não. Eu até nem, estava assim, totalmente, falei, esse ano não vai dar. Mas, eu fiquei muito surpreendida, eu quase não dei conta de levantar da cadeira, mas, graças a Deus, eu venho lutando cada ano mais com os cafés, para poder dar uma melhorada, sabe? Mas esse ano eu acreditava que não ia, não. A senhora está sempre participando dos concursos? Estou, deu o primeiro concurso aqui do Banco, eu participei, meu esposo. Sim, e a senhora, o sítio da senhora é em Capitólio? É, região de Capitólio, é município da Vargem, né? Mas a gente faz tudo em Capitólio e Piuí. Tá certo, parabéns, dona Aide, e continue então participando com o seu café, para conseguir notas cada vez mais altas. Obrigada, obrigada a todos, obrigada a vocês E fico muito elogiada porque é um prazer grande a gente ter uma referência do café da gente O presidente da Associação dos Produtores de Café Canastra, Antônio Carlos Bacilli Falou do privilégio do microclima que a região da Canastra oferece para o cultivo de café Nós acreditamos que nós estamos numa região privilegiada Por recursos naturais e que nós temos aqui na Canastra um café diferenciado Provado cientificamente, um café que tem características diferentes das outras regiões E esse café, o objetivo da associação é projetar ele nacionalmente e internacionalmente também O juiz principal do concurso, Pedro Bronzin, falou das altas pontuações alcançadas nesta edição do concurso A cada ano as pontuações vêm melhorando cada vez mais E esse ano foi surpreender, o primeiro colocado com 90,6 pontos Foi um café frutado, café cítrico, frutas vermelhas, frutas amarelas, sabor de chocolate, caramelo, rapadura É um cafézaço, café da região da Canastra É um café que com certeza pode estar concorrendo ao COI, que é o Copia Vex Excelência Com o reconhecimento do concurso de cafés, ano após ano, o número de inscrições teve um aumento considerado Como explica Dr. Nelson Soares de Melo, presidente do Cicobi Credialto de Piuí É um prazer muito grande a gente estar completando hoje a entrega da premiação do quarto concurso de café da nossa região Esse concurso criado pela Credialto, quatro anos atrás Ele começou com poucos participantes, mas foi crescendo e hoje já com quase 80 participantes E acredito que continuará a crescer E nos surpreendeu a premiação desse ano, não só pela pontuação, mas também pela pontuação de todos os municípios Praticamente que tiveram amostras inscritas O que prova que toda a região tem potencial para poder produzir café de boas qualidades E aí